Passou não, juiz! Tem nada não, Broiá! Boa! Tem nada não, Broiá! Puxa, puxa, Broiá! Ae, boa! Vai passar, vai passar! Quadril do chão! Quadril do chão! Não deixa a vida de outra coisa! Viva a cabeça aí, Broiá! Viva a cabeça aí, Broiá! Viva a cabeça aí, Broiá! Vai embora! Vimborca agora, Broiá! Vimborca, Broiá! Atenção! Última chamada para todos! Vimborca, mulher! Rafael Sampaio, Academia Brigadeiro! Rafael Rochava, Academia Tópolis, Broiá! André Emílio, Academia Cristóvão! Última chamada! Sai daí, Broiá! Sai daí! Coimada não, Broiá! Vamos passar agora! Vantagem? Que roubo! Broiá! Broiá, um minuto! Vamos explodir aí! Explode, Broiá! Tá perdido por vantagem só, Broiá! Bróiá! Broiá, amarra a faixa! Respira, amarra a faixa! Olha pra cá, Broiá! Irmão, passa essa guarda! Rolhe mesa pra tu! Respira aí, respira! Amarra a faixa, amarra o quimora! Respira aí! Um minutinho pra tu passar essa guarda aí! Broiá! Brói! Vai voltar na guarda fechada, Rabicó! Vai voltar na fechada, Rabicó! Vai voltar na fechada, Rabicó! Brói! Vai voltar na espécie! Já recuperou o Gay, já! Bróiá! Já descansou, já! Bróiá! Vai voltar na espécie! Olha pra ganhar... Vai voltar na vida! Pôos e arros! Vai chorar! Passa na pedra! Lei nessa cabra seихou, Fica em pé, caralho! Fica em pé, broé! Vamos passar essa guarda aí! Levanta, caralho! Levanta! Levanta, caralho! Porra! Isso aí! Vai, é isso! Agora! Passa essa guarda aí! Boa, boa! Vamos passar, broé! Vamos, broé! Vamos, broé! Vamos, broé! Vamos, broé! Vamos, broé! Te amo, Maia! Vai bater pra dar um futebol! Jogo assim, vira colégio! Vai bater pra dar um futebol! Vai bater certo com essa situação! A Argentina bateu, olha! A Argentina bateu, olha! O moleque bateu! Pô, broé! Eu tô bem! É isso! O moleque duro, pô! Eu tô bem! É isso! 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 É isso!